6 horas e 20 minutinhos, um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você que já acordou há muito tempo, você que está acordando agora, um bom dia pra você que acabou de ligar o seu radinho aí nesse exato momento e já deu de cara com o Recanto Sertanejo, que é só modão, eita nóis, hein? do nosso amigo animador aí do grupo da radioogfm.net, que é o Nilo Martins, lá em São Paulo, alô Nilo, bom dia, então vai falar pra nós, né? O Nilo Martins vai dar o seu alô, o seu bom dia aí pra nós. Ô Luzia, meu bom dia, bom dia pra você, bom dia pro Zé do Rancho, bom dia aí pra esses ouvintes maravilhosos aí que acordam cedo, que acordam com o cantar dos pássaros, né? Juninho Lima, Assis, já tem muita gente boa, a Gracinha já está acordada também, daqui a pouco eu vou jogar água na nossa reacionada Cida Ribeiro, pra que ela acorda e não perca nada aí dessa programação maravilhosa sua, viu? E hoje eu quero mandar um bom dia aí e oferecer uma música, quero dar um bom dia aí bem especial pra Noêmia, Noêmia Lima, lá de Hortolândia, eu descobri que ela também curte aí a programação do radioogfm.net e ela que é fã número um aí de Sidão Carreira e Julinho, então eu vou oferecer essa música aí, ó, é... Caminho Certo, pra ela ouvir, viu? Ela é da orquestra de Viola Caipira, lá de Hortolândia. Ô Noêmia, meu abraço, meu bom dia pra você, você que acorda aí com os pássaros também, né? Essa região aí, pelo jeito, tem muito pássaro, que eu vejo cantar aí dos pássaros nos seus áudios, viu? Então curta aí essa música, Caminho Certo, aí com Sidão Carreira e Julinho. Ela que além de fã, né, da dupla Sidão Carreira e Julinho, é uma grande amiga também de Julinho. Moro ali vizinho do Julinho, que mora em Campinas e ela mora em Hortolândia. É isso aí. E quero oferecer também essa música pra todos os ouvintes aí do radioogfm.net e ao grupo Melhor Idade Amante dos Bailes, também ao grupo Instituto Estação Vida. E a nossa reacionada aí, Cida Ribeiro. Ô, Cida Ribeiro, vamos acordar, ré. Tá tarde. Ô, bom dia, bom dia pra você e bom dia pra todos e que a sexta-feira possa ter a graça e a bênção e a proteção divina de nosso Pai Celestial e da Mãezinha Aparecida pra cada um da nossa família aí do Instituto Estação Vida, Melhor Idade Amante dos Bailes, o grupo diogafm.net. Um bom dia pra todos! Seis horas e trinta e nove minutinhos, tá aí o pedido aí do Nilo Matinho. Vamos atender no pedido dele. Olha a hora certinha, seis horas e trinta e nove minutos. Seis horas e trinta e nove minutos, tá aí o pedido aí do Nilo Matinho.